bom dia meus amigos olha há uns dias eu coloquei um vídeo falando sobre os kits que a gente tem à disposição aqui no orquidário e algumas pessoas estranharam poxa o kit o vídeo ficou no ar aí uns dois três dias e sumiu o vídeo e na verdade o que ocorreu foi o seguinte é na hora de colocar os telefones de contato no vídeo eu errei coloquei o telefone de eu coloquei um errei lá um dígito lá o número lá e as pessoas começaram a mandar whatsapp o número errado coitado lá da pessoa lá que tinha um número parecido com o meu aqui ele começou a receber ligação e começou a receber whatsapp coitado não entendia nada não sabia que estava acontecendo eu sei que ele entrou em contato comigo e ele e ele me procurou e falou poxa eu não tô querendo atrapalhar seu negócio mas o fato é que você mandou as pessoas estão perguntando pra mim eu não tenho condição de responder imagina eu coloquei o telefone errado no vídeo acontece é coisa de efeito do cabelo branco né gente quando a gente erra também ok gente então eu vou recolocar um vídeo esse aqui falando sobre os kits que a gente ainda tem tá ok nós demos uma reforçada nos estoques tal então tem tem kit é tem na verdade vários kits diferentes de conjuntos de orquídeas ok então vamos lá o kit número 2 é ainda tem alguma coisa o kit número 2 são sete plantas seedlings de híbrido e catlaia seedlings planta de semente a nossa escolha no vazio 10 vazio 10 é o vazio desse tamanho assim ó desse tamanho no vazio 10 são sete plantas por 90 reais mais frete ainda tem não tem muito não tá ok mas ainda tem dá para formar os kits aí de sete plantas ok isso custa 90 reais então na verdade você é 15 reais cada planta você compra 6 e a sétima vai sem custo adicional só tem o frete tá ok primeira coisa é essa o kit 3 kit 3 está muito limitado então é o seguinte você pode até consultar o kit 3 mas eu não vou garantir que eu posso atender eu vou ter que ver o que que eu tenho porque não tem muito kit 3 são sete plantas também mas já no vaso 14 são plantas já em fase pré floração plantas maiores tá faltando aí seis meses um ano aí para floração já no potinho 14 centímetros tá são sete plantas por 150 reais mais o frete bom e aí tem mais dois aliás tem mais até de dois o kit de andróbio gente é é deixa eu pegar mostrar para vocês aqui então vamos lá ao kit aos dendróbios aí do kit esse aqui é um deles tá o kit do dendróbio não é que acabou tem bastante dendróbio aqui no arquidário tem muito dendróbio a questão é que o dendróbio abre todo de uma vez então a gente não tem mais disponibilidade do kit de dendróbio em botão a gente vai escolher planta florida totalmente diferente uma das totalmente não né dendróbio é tudo meio parecido mas uma vai ter miolo escuro outro vai ter miolo mais claro outra vai ser a flor branquinha outra vai ser a flor rosa outra vai ser a flor amarelinha a gente vai procurar variar então o kit de dendróbio são 10 dendróbios adulto no potinho 10 10 centímetros florido bem embaladinho a gente vai tentar fazer com que isso chegue na sua casa ainda com flores mas não podemos garantir ok são 10 dendróbios por 150 reais mais o frete ok então tem o kit de dendróbio o kit de oncidium por enquanto acabou ok gente não tem esgotou o pessoal comprou tudo eu tô tentando ver se eu consigo trazer mais aí do outro da filial do outro orquidário mas não tem muita variação eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso por enquanto não considere o kit de oncidium realmente esse aí não dá pra contar com ele por enquanto ok gente a gente vai tentar fazer uma oferta disso um pouco mais pra frente bom aí tem o kit de miristemas o kit de miristemas são sete miristemas plantas híbridos miristemas sua escolha só você mandar um whatsapp pra gente os números vão aparecer vamos ver se eu acerto agora tá os dois números que você pode usar pra consultar pra saber e disponibilidade disso são 11 9 7 3 8 5 0 8 6 9 ou então o código 11 9 9 4 8 4 6 0 6 0 0 0 vamos lá repetindo 11 9 4 8 4 6 0 6 0 0 0 esse é o whatsapp da matilde que cuida das venda lá em santo andré ok então é o seguinte vocês podem escrever pedindo a lista a gente deu uma reforçada na lista tem alguns itens que já não tem mais que foi tirado por exemplo muita gente pediu ocone mendenhall acabou isso aí zerou o estoque não tenho mais mas a gente voltou a ter golden zelly que tinha terminado então a gente tem ela tem ela disponível aí pra vocês tá e com algumas coisas então na verdade o que a gente tem são 12 itens é dos quais você pode escolher sete itens e você vai pagar o preço vai somar o preço disso porque tem vocês vão ver agora que tem dois preços a gente tem uma mexida nos preços disso não é pra aumentar viu gente tudo aqui nesse país aumenta mas no caso dos kits a gente deu uma baixada vou mostrar olha essas plantas aqui esse miristema no vasinho 10 isso aqui é uma melo de fer deixa eu ver se eu coloco a foto dela aqui é uma semialba linda famosa no mundo inteiro uma das melhores semialbas que existem então essa mudinha de melo de fer custa 25 reais ok até na vez passada todos os kits quer dizer todas as plantas desse kit custavam 25 reais mas olha só algumas plantas desses kits estão com o vasinho um pouco menor do que 10 ou 9 ela tá em vasinho 8 tá bonita a planta tá lindinha olha que show a planta essa aqui é uma Helen Brown Sweet Afton é uma verde a foto dela aqui ok então essa aqui é uma miristema de uma Helen Brown ela estava 25 reais como ela tá num tamanho um pouquinho menor a gente deu uma trabalhada no preço e ela agora custa 20 reais esse miristema um miristema de 20 reais por pouco mais de 3 dólares nem na Tailândia você acha planta nesse preço não existe né então o preço dela é muito bom deu uma baixada e aí é o seguinte olha o barulhão quem quiser pode pedir a lista desses miristemas pra gente faz o seu pedido a cada 6 plantas que você pedir nós vamos incluir um brinde pode ser uma planta dessa aqui um miristema desse ou pode ser uma outra planta lá a gente vai incluir um brinde você vai receber você vai comprar 6 plantas você pode escolher entre as de 20 e as de 25 como você quiser e você vai receber 7 se você comprar 12 você recebe 14 é assim tá ok então gente tem esse aqui e esse é o chamado kit 5 e tem o kit 4 4 é aquele kit que eu tinha oferecido pra vocês de espécies espécies são todas plantas de semente não tem miristema aí toda planta de semente por que não tem miristema? porque no caso das espécies não vale tanto a pena a gente trabalhar com miristema porque o que a gente quer em primeiro lugar as espécies quando elas são autofecundadas ou cruzadas produzidas via semente elas dão realmente muito parecidas com as plantas que lhe deram origem então como o processo de clonagem é um processo mais demorado e mais caro a gente prefere trabalhar elas com semente e você tem a garantia de que você vai receber plantas muito saudáveis de planta de semente vem uma maravilha as plantas vem bonita mesmo então no caso das espécies viu gente a gente tem uma lista deve ter uns 30 e poucos itens também você pode pedir a lista pra gente pelo telefone que eu já mencionei dois telefones 11 97385 quando eu coloquei lá errado lá eu coloquei 485 não é 485 é 973850869 ou então 11 9484600 esse é o whatsapp da Matilde e o primeiro é o meu ok escreve pra gente eu mando a lista pra você com os itens que tem disponível tem muita coisa a gente tem várias trianes tem ludemaniana tem tigrina tem chileriana tem valquiriana tem várias tem umas 8 valquirianas 7 ou 8 valquirianas diferentes tem valquiriana tem chocoenses tem tem enfim labiatas tem uma série de plantas de espécies ali de ketleia muito interessantes em vários tamanhos e aí vocês vão ver na lista que tem os vários tamanhos esse aqui por exemplo é uma valquiriana esse aqui é uma tipo Heitor com Thaís Cristina olha que plantinha linda bonitinha bonita a planta não digo que ela vai florir agora mas até que ela tentou florir ela deu até você sabe que valquiriano não precisa ficar muito grande pra florir né então ela ela já deu aqui uma tentativa de floração acredito que mais um ano esse aqui já começa a florir porque a valquiriana é uma planta de porte pequeno tá mas a gente tem por exemplo chocoenses algumas pessoas questionaram quando receberam mudas disso falam pô mas vem na etiqueta veio escrito quadricola eu pedi chocoense é a mesma coisa viu gente eles vivem mudando esses nomes inclusive parece que agora mudou de novo ela virou catleia candida toda hora essa gente de botânica é estranha mas é chocoenses tá plantinhas muito bonitas no vasinho 7 a média a média de preço dessas plantas no vaso 7 é de 25 reais a gente tem algumas maiores vamos pegar um aqui aqui ó essa aqui olha o tamanho disso aqui já vai floreir aqui ó floresce já pro ano já isso é uma labiata cerulha tá é um cruzamento de uma labiata cerulha com outra labiata cerulha vai sair com certeza a labiata cerulha se vai sair de forma boa ou não eu já não posso garantir nada mas vai uma labiata cerulha muito saudável bem olha que bruto lindo bonito mesmo bonito mesmo então isso aqui tem isso aqui tá na faixa de 40 reais tá ok mais o frete então peçam a lista e eu mando a lista pra vocês uma novidade que vai sair é que a gente recebeu um lote muito legal muito bonito de catleia chileriana é pra quem não conhece a chileriana vou botar a foto dela essa foto aparecendo aqui não é minha não é foto peguei da internet tá aí ela é muito bonita é uma espécie praticamente extinta na natureza não existe mais isso nas matas do espírito santo é uma espécie endêmica do espírito santo parece que só dá ali na região montanhosa do espírito santo tá linda a planta é uma das catleias mais bonitas que existem e a gente tem plantas disso adulto olha só tá vindo com o botão aqui na espata já ok então quem quiser pode pedir também essa chileriana a gente tem ela a tipo que é chamada tipo imperialis ou tipo labelão que ela tem o labelo mais largo foto dela tá aí ok e a gente tem a cerulha as cerulhas não vão floreir esse ano não vai floreir ano que vem tá do mesmo tamanho mas ela é um pouco mais demorada então ela vai floreir no ano que vem tá ok essas plantas estão lindas na faixa de 50 reais mais o frete ok então quem quiser pode pedir a lista volte a pedir a lista da gente que a gente vai a gente continua atendendo no normal viu gente deu um atraso aí esses dias deu um acúmulo de pedido fiquei louco tinha 50, 60 pedidos pra embalar no mesmo dia eu tava trabalhando sozinho eu fiquei desesperado aqui realmente atrasou peço desculpa aí o pessoal aí que recebeu a planta um pouco atrasado porque não teve jeito mesmo foi muito pedido que caiu e ainda tivemos alguns eventos algumas exposições aí que a gente atendeu também então atrasou um pouquinho mas todo mundo que recebeu as plantas elogiou achou que as plantas chegaram ótimas muito bem embaladas uma caixa boa nada de caixinha toda mole a caixa bonita bem arrumada as plantas embaladas com plástico bolha tudo certinho as plantas chegam realmente perfeitas ok e tem mais uma novidade isso aí muita gente pediu também então vocês pedem e eu corro atrás ok o pessoal queria fazer compra e queria dividir o valor da compra no cartão eu quero dividir mas pô eu não quero pagar juros então eu fiz um acordo com outra operadora de cartão e eu consigo oferecer pra vocês então qualquer compra qualquer valor que vocês fizerem vocês mandam o pedido pra mim eu vou calcular o valor vou calcular o frete vou tentar conseguir o frete mais barato que eu consegui ir lá com meus amigos da Jadilog tá ok a gente tem um esquema que se você tiver uma agência da Jadilog na sua cidade e tiver disposto a ir lá retirar isso na agência o frete cai muito viu gente diminui diminui muito o caro pra essa gente é pegar um carro botar a caixinha dentro e mandar entregar na sua casa claro que tem gente que prefere receber em casa ótimo mas se você tiver uma agência lá e tiver a condição de ir lá na agência pegar o seu frete fica muito mais em conta viu gente pede uma simulação que aí eu mando pra vocês ok então é o seguinte a manda e a gente despacha de pedir pra vocês com relação ao cartão querem pagar em três eu quero pagar em três vezes sem juros no cartão beleza manda pra mim o pedido eu vou mandar a cotação do frete pra vocês somar o seu pedido e eu pego e mando um link pra vocês da minha operadora de cartão e você pode escolher pagar quer dizer você tem que escolher antes me diz olha rodo eu quero pagar em três vezes eu mando o link pra você pagando em três vezes sem juros qualquer valor pode comprar cem reais eu divido em três vezes cento e cinquenta o valor que for divido em três vezes pra vocês sem juros tá ok gente então agora melhorou um pouquinho a condição né ok então vamos lá gente se quiser pode escrever pra gente a gente vai responder vamos continuar atendendo vamos correr atrás porque a gente tá aqui pra fazer isso né ok gente então mais uma vez muito obrigado obrigado pela presença de vocês eu vou botar umas fotozinhas aqui no final do vídeo mostrando um pouco dos miristemas que a gente tem a disponibilidade que a gente tem são plantas lindas vale a pena dar uma olhada tá ok fazer uma boa coleção de plantas muito saudáveis plantas fortes bonitas enraizadas que com certeza você vai ter muito sucesso ao cultivar isso em casa ok gente mais uma vez obrigado obrigado pela presença os pedidos que vieram maravilhosos agradeço demais ajudou a gente demais aqui superar nesses tempos de muita dificuldade de pandemia que tá melhorando eu tô vacinado esperando agora a terceira dose mas a gente perdeu amigos nós perdemos amigos muito queridos nessa pandemia e foi isso tudo foi muito triste acho que foi um desastre uma tragédia nacional e isso prejudicou de forma na economia também prejudicou muito a gente e a salvação o que tem mantido a gente são essas vendas via internet a gente o pessoal da Jadlog ajudando a gente tem conseguido manter a coisa funcionando e manter meus gatos alimentados ok gente valeu muito obrigado mais uma vez pra vocês se você gostou se inscreve no canal aperta lá o sininho pra você receber as notificações toda vez que chegar assiste aí curte aí também ajuda a gente no vídeo tá e tem os vídeos de cultivo não deixe de assistir lá também ok valeu um abraço e bom fim de semana pra vocês tchau e aí e aí Obrigado.